Alô pessoal, aqui quem fala é o Washington Coração Valente. Estou passando aqui num momento dificílimo que nós estamos vivendo no mundo inteiro, mas estou passando para fazer uma mensagem especial aos brasileiros, ao meu povo, ao meu país, o Brasil, ao país também que eu considero como meu segundo país, que é o Japão, a todo o povo japonês. E a gente pede para que todos tenham força, todos tenham sabedoria, inteligência, tenham dedicação para superar esse momento complicado do coronavírus, do Covid-19, que está se alastrando, essa pandemia que está acontecendo no mundo. Então, eu vivi um momento muito difícil da minha vida, da minha carreira, quando eu tive o problema do coração, mas tive muita fé, acreditei em mim mesmo e superei. E o povo brasileiro, assim como o povo japonês, já passaram por muitas dificuldades na vida e superaram. É um povo guerreiro, são povos lutadores. Historicamente, Brasil e Japão são muito unidos, gostam de se ajudar em momentos difíceis, então vai ser mais um momento de que tanto o japonês como o povo brasileiro vão se unir, vão se juntar, vão superar essa nova batalha, essa nova guerra que está acontecendo. Então, Brasil, boa sorte, desejo muito boa sorte nesse momento. Gambaré Nihon e good luck in the world. Seguir em frente é o meu lema, não quero mais ficar perdendo tempo, eu sei que tenho problema, mas eu encaro e sempre dou um jeito, não adianta eu querer reclamar. Ele bate, não apanha, não dá pra evitar. Segura o ojo. Meu coração é valente, não vai abalar. A vida continua, não dá pra esperar. Se eu cair, me levanto, pode acreditar. Ninguém vai segurar. Peço que todos fiquem em casa. Tenho certeza que todos juntos venceremos. Um beijo no coração de todos vocês. Força, fé, esperança. e acreditem que nós vamos superar essas batalhas. Se eu cair, me levanto, pode acreditar. Ninguém vai segurar. Ninguém vai segurar. Pode acreditar. No planeta que eu me, a emoção vai rolar. Pra galera curtir, e o mundo inteiro vibrar. No planeta que eu me, a emoção vai rolar. Pra galera curtir, e o mundo inteiro vibrar.